Fala galera, Max Naira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestias. Antes de começar o vídeo, galera, quero deixar um recado pra vocês, tá bom? Hoje tem live de novo lá no YouTube, tropa, pra quem não assistiu a live, tá bom? Amanhã eu vou tentar postar pra vocês, galera, um trechinho aqui nesse canal, tá, tropa? Da live que aconteceu pra vocês verem o tanto que a live tá insana, galera. Tá muito top mesmo e se você não assistiu a live ainda, corre pra assistir que hoje às 7h30 da noite tem de novo, tá bom? E das 7h30 até no máximo aí às 10h, beleza, tropa? Agradecer a vocês também, né, tropa? Já chegamos lá uns 2k de inscrito, né? E pra quem não for inscrito lá também, galera, já se inscreve, tá bom? E não esquece de deixar o seu like, tá bom? E nesse canal aqui também, né, pra chorar? Se você não for inscrito, já sabe, tá bem? Você vai tomar o famoso rag, bem? Então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Mas agora vamos falar sobre o vídeo, né, tropa? Aqui eu tô se preparando já pra medalha, galera. Tô querendo muita... Olha o gatinho ali, ó. Acelera, acelera. A gente já viu se meu carro aqui tava faltando uma rola pra ser... É um carro manco. Amanquei, hein? Claro que eu não dei misado pro meu carro, viu? A gira ali, ó. Nossa, vai morrer pra fama. Ele tá de fuxil, certeza. Oi, Patinho, super, liberada, liberada, morreu com a bota. Ih, ele fez o e tal, como é só na terra do Platinowski. Você viu como é que é rápido, galera? Você puxa pra... Você pega a mira e grudar no cara. Grudou no cara, você só sobe um pouquinho a mira. Subiu um pouquinho, você segura ela. Pra ela não continuar subindo. E aí vai dar só na testa do Platinowski. E por mais que você não tenha muita habilidade, galera, não tenha muita rapidez de fazer isso, agilidade pra você fazer isso, de segurar a mira na cabeça. Controlar a mira ali até ela chegar na cabeça. E aí você segurar ali, tropa. Por mais que você não consiga, faça isso, galera. Treina a fazer isso, tá bom? Porque... Vamos ver o que que vem no drop. Tem gente no reporte ligado. Tem que ficar tomando cuidado, ó. Ó, agora tem só dois. Tem até aí no reporte aqui. Entendi essa, não. Ó, cinco, quatro, três. Ó, o cara ali, eu falei. Sabia que tinha gente aqui ainda. Ó, é o mesmo cara, ele voltou. Vai, velho. Libera dano na parede, né, Patinho. Nossa, que não aceitou de um tiro. Bom, vou tentar matar ele aqui, galera. Aqui, ó. Se eu subir aqui, ele não vai nem me ver, ó. Não, que ele me ver, já morreu. Dei cinco, seis, quatro no drop. É, afimadinho. Olha pra você. Libera dano, libera dano na quarenta e cinco. Quarenta e três. Tomou oitenta e seis. Libera dano, libera dano, morreu. Vai, bota. Tira isso feito, Alfa, bem. Vem trazer loot pro Alfa. Não adianta, bem. Não adianta. Não dá conta de trocar com Alfa, bem. Não troca, mas de novo, que você vai perder todo o seu loot. Bom, galera, vou levar esse loot pra base agora. Vou começar a me preparar. Já vou deixar tudo organizadinho, né, galera? Na mochila. Pra hora que o drop cair, a gente já vai correndo pro drop. Eu espero que caia em frente a minha base, né, tropa? Em frente ao aeroporto, né? Quer dizer, em frente ao aeroporto não. Eu espero que caia no aeroporto. Porque fica em frente a minha base, né, galera? Daí eu só preciso levar umas camas, né? Pra ficar mais perto ali. Colocar umas camas ali no morro. Olha, eu tenho cinquenta dinamite, cinquenta bombólios e cinquenta C4, ó. Tudo formado solo, tá, Patinho? Isso não é ninguém me ajudando não, viu? Apesar que é um servidor... É praticamente full, né, tropa? 5x, mas mesmo assim tem clã que não consegue farmar isso, né? É, bom, mas enfim, galera. Vamos esperar aqui, ó. Tem umas bases por aqui. Eu vou tentar ver se eu acho elas pra poder raidar. Um Jarvan, na verdade, que tem por ali. Eu acho que os caras guardou loot, né, tropa? Tem uma base que tá por ali também. Eu vou deixar pra raidar depois. Bom, galera, o drop já caiu. Tá com vinte e oito horas ali, como vocês podem ver. Vinte e sete horas e cinquenta e nove... Cinquenta e oito minutos, né? O drop, galera, é, galera, da medalha cai exatamente com vinte e oito horas, tá? Do mesmo jeito que um servidor full, tá bom? Pro meu azar, galera, o drop caiu lá no aeroporto, tropa. Do outro lado do mapa. Aeroporto não, lá na... Sei lá o nome daquele lugar lá, ó. Naquele último lugar, né, tropa? Do outro lado do mapa. Do outro lado da minha base aqui. É o ruim, galera, quando acontece isso... Deixa eu esperar os coletinosos chegando aqui. Aí foi pro lado de lá. O problema de quando cai drop longe assim, galera, drop da medalha, isso tem que fazer Jarvan, né? Eu, por exemplo, se tivesse caído em frente à minha base, não precisava ter feito isso daqui, ó. Mas apesar da coisa, já fiquei tudo organizado, né, galera? Deixei o loot todo na mochila já preparado. Só esperando que na hora que o drop caísse, eu já só saía, né? E aí caso caísse no aeroporto lá em frente à minha base, eu só dropava o loot de novo no baú na base mesmo, baú rápido. E ia correndo pra medalha. Espero que não caia... Não tenha hack, né, tropa? Aparentemente agora começou a entrar uns caras aí, uns novatos. Tá com 20, um tá com 18 horas, o outro tá com 20 horas. Mas eu espero que não seja hack, né, tropa? Mas se for também, a gente vai pegar a medalha do mesmo jeito, galera. Não adianta, não. Esse drop tá ganho já e ultimamente quem... Esses caras que tá usando hack aí é iniciante, né? Fica com raiva que tá morrendo e aí vai usar hack. Aí acaba morrendo do mesmo jeito, hein? Ó, os patinhas já tão indo pra lá. Aparentemente o drop tá caindo agora, ninguém chegou no drop ainda. Nossa senhora! Tudo isso, as transcapotadas, tudo foi um jogador de Free Fire, meu Deus. E pra Tinovski, não esqueça bem, pra você jogar com o Alpha, pra Tinovski, é só você entrar na live. Galera, ontem tava muito insano, tropa. Tinha no mínimo umas 40, 50 pessoas, né, dentro do servidor ali, tropa. Um atrás do outro. Meu Deus do céu, amanhã eu vou tentar postar pra vocês, galera, na parte da manhã aí. Um trechinho da live pra ficar muito top, galera. Pra você ver o tanto que tava em frente. Ó, o drop ninguém abriu ainda. Como eu falei pra você, né, galera? Todo mundo mora longe, né? É até que a galera se equipa, essas coisas. Tem gente que entra, deixa pra entrar na hora que a medalha cai, né? Deixa eu guardar meu... Meu carro. Será que a galinha não, meu filho? Você pode descer daí, ô? É... Olha isso, meu Deus do céu. É tudo certo pra dar errado, né, bem? Tá pensando que é macaco. Olha aí, galera. Do nada, eu tava treinando o meu carro. Do nada, o meu carro começou a pegar fogo, tropa. Do nada. Já é a segunda vez que isso acontece. Nesse servidor. Eu tô treinando o carro, parado. Olha, os caras começaram a aparecer, ó. E eu acho que é algum hack isso daí, tropa. Eu acho que eu já até postei um vídeo pra vocês um dia, galera, que eu tava indo no drop da medalha também. Tava treinando o carro. Do nada, o carro começou a pegar fogo, né, galera? Sem ninguém atirar, ó, o platino ali, ó. Vai, põe a cara aí, seu bosta, vai. Põe a cara. Vai, põe a cara. Fica aí, platino. Fica aí, fica. Ó, a 8X aqui na sniper. Vou tentar me aproximar. Se eu põe a cara, ele morre. Vai, põe a cara. Deliberado, deliberado, deliberado. Dá-me 40x, como 86 na testa. Ih, corre não, platino. Ah, morreu de tombo. Morreu de queda. Opa, usou o reviver. Usou o reviver. Calma aí, platino. O alfa tá chegando, bem. Calma que o alfa tá chegando. Oi, surpreenda. Deliberado, liberado. 43x, 43x, 43x. 40x, respeito ao alfa, bem, morreu a bosta. Vou finalizar logo esse bostinho pra não ficar passando cálculo dos outros. Pronto, morreu. Ó, o outro mesmo. Liberado, 43x. Recarrega. 43x, no 43x, chute, 43x. Eu tomo 85 na testa. Isso, uso o reviver de novo, seu bosta. Ih, morreu a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. Não adianta, pro chão. Não adianta, bem. Não ruxa, porque você vai tomar o famoso. Ai, ruxa nele, que ele tá quase morto. Eu dei três tiros nele de 85. E o... Aquele que tava me atirando em cima ali, ó, era o hack. Só que eu tô com capacete de... É... De energia, né? E pelo azar do hack, aquele de dar tiro só na cabeça, né, galera? Eu tô com capacete de energia, né? E aí ele acabou se lascando. Tomou o famoso. Aí ele fica com mais raiva ainda, né? Nem o... Ixi, nossa senhora. Nem o dão no hack que não consegue, né? Aí ele fica falando com o outro. Ruxa, ruxa, que eu dei um tiro nele. Ruxa, ruxa. Tá quase morto. Aí morre os dois. Aí vem... Vem o terceiro. Ruxa, ruxa, que o alfa tá quase morrendo. Aí vem e morre os três. Aí fala pro outro. Ruxa, ruxa, que ele tá quase morrendo. Morre cinco. E o alfa vai só levando. Daqui a pouco o alfa leva o clã inteiro, bem. Não adianta. Tem que respeitar a lenda. Platinho. A lenda. Ó, meu capacete foi pro pau, ó. O de energia. Tá na metade já. Mas três tiros que der ali já acabou. Vou... Vou... Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. Vou esconder meu carro ali de volta, ó. Porém que agora só tem mais esse carro, né? Mas eu tenho a senha do caso do menino ali, né? Tem a senha da base um do outro. Tem gabinete. Permissão. E tem a senha do carro também, galera. Tem a mesa da base, eu acho, né? Agora os caras tá tudo pelado já, troca. Olha ali, ó. Não trouxeram arma reserva, né? O que vem com o Ragnar, galera. Aí tem aquela certeza de que vai matar todo mundo. Tem que ser aqui. Ah, é os caras. Ô, meu Deus do céu. É os Pratinovski. Até hoje não arrumaram esse bug ainda. O cara entra dentro do carro. Eu já não mostro o nomezinho em cima mais, né? Tô aqui mesmo. Eu tava mirando. Se eu tivesse uma bazuca, eu tinha uma bazuca. Aí, capaz de ter de matar deles na... É, a medalhinha é muito fácil, troca. Muito fácil, muito fácil. Deixa eu ver isso aqui pra gente ir. Eu vou ver se vocês querem levar lá pra base deles. Não, eu vou levar pra minha base primeiro. Depois eu sei se eles querem levar pra base deles lá. Não sei se tem como dividir a medalha, galera. Eu acho que no servidor oficial tem como medir, né? Ou tinha como. Não sei se tem ainda. Mas enfim, vamos guardar Lox a bosta aqui na base. Tem um dos Pratinos, galera, que tá nesse clã aí. Que tava lá no... No airdrop. Que ele tá bem de boa. Aparentemente não tá xingando ninguém. Tá bem quieto na dele. Tá jogando quietinho. Eu vou... Tá sobrando uma medalha aqui, galera. Eu vou pegar uma só nessa conta. Só que na outra conta eu não vou pegar, galera. Então tá sobrando uma medalha. A gente tá em três, né? Chama Lox Drop. Como a gente tá em três, galera. Então vai sobrar uma medalha, né? Eu vou chamar o Platinos, pedir pra ele se ele não quer a medalha. Aí ele vem aqui pegar. Eu coloco ele no gabinete, né? Na verdade. Qualquer coisa também eu vejo dois. Se tiver dois mais jogando de bot. Se não tiver xingando. Se tiver jogando quietinho. Fiquei, enfim. Queria fazer um jogo deles, né? Tropa. Aí eu fico sem pegar a medalha também. E dou a medalha pra ele. Pronto. Tá aqui no gabinete já. E agora é só esperar a base deles ficar off. Cadê o China? Vou fechar. Colocar a permissão pra eles aqui. É que eu fiz as torres lá de fora, Tropa. Aí eu coloquei permissão só no gabinete aqui da base, né? Aí tem que dar permissão em todos os gabinete que eu tiver. Ah, tem o que eu fiz lá agora também, né? O Jarvanzinho lá na... Onde caiu o drop. Beleza. Tem ninguém aqui. Então é isso aí, galera. A medalhinha é muito fácil, tá? Vou ficar aqui até no final do servidor, como prometi pra vocês, até zerar a hora, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal. Valeu e fui! É, vamos ir, né, Pratinovas. Mas primeiro vamos abrir o drop, né, Bem? Porque senão... Ele não vai dar os 10 minutos e não vai abrir, né? Então é isso, Pratinovas. Ah, hoje tem live. 7 e meia. Não esquece, hein? Deixa o like. E aí, gente...